Fala minha rapaziada, como é que são vocês? Estão tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Weasley. O cantor Igor Canário acabou sendo agredido em cidade no estado de Sergipe. As imagens circulam nas redes sociais e eu vou mostrar para vocês o momento exato da agressão e o porquê que isso realmente aconteceu. Mas antes de me ajudar o conteúdo, eu gostaria de pedir para você que está chegando aqui agora, primeiramente, seja bem-vindo ao nosso meio de canal. Não se esqueçam de se inscrever aqui embaixo, deixar o sininho de notificações e, é claro, deixar o seu like para você ser lembrado toda vez que eu postar conteúdos novos aqui. Antes do meu dia eu mostrei essa notícia onde o Canário acabou sendo agredido, eu gostaria de mostrar para vocês um vídeo do cantor que ele acabou desabafando no Carnaval de Salvador. O que acontece, rapaziada? Recentemente, eu não sei se vocês acabaram vendo. Inclusive, eu trouxe um vídeo sobre esse assunto aqui no nosso perfil, onde rolou uma pequena discussão no trio ali entre Ivete Sangalo e Baby do Brasil, onde Baby do Brasil acabou falando que o Apocalipse está próximo. E aí, Ivete Sangalo acabou falando ali que ela iria macetar o Apocalipse. E o Canário, logo depois, ele acabou saindo em defesa de Baby do Brasil. A galera tem que procurar se respeitar. A gente quer rei aqui em cima pela favela, pelos negros, pelas mulheres. O bagulho está todo. A mulher foi estuprada, já não falou nada. Os cantores não disseram nada aqui no Campo Grande. Mas falar que Baby Consuelo disse que Jesus está voltando e é maluca, todo mundo sabe. Mas Jesus está voltando. Jesus usa os loucos para confundir o sábio. E ninguém está levando fé no que Baby falou ontem. Estão tirando como humor, blogueiragem. E o bagulho, ela falou a realidade. Eu acho que independente de qualquer religião, do condomblé, bruxaria, seja o que for. Jesus está voltando. Isso é fato. E ainda há tempo de você correr para o braço do Senhor. Tá? Para a gente correr para o braço do Senhor, a gente não precisa estar dentro da igreja. A gente não precisa virar pastor. A gente não precisa virar padre. Jesus olha o nosso coração. E Ele está triste, porque Ele está vendo os filhos dEle. Um matando o outro. Tá ligado? Mulheres sendo mortos. Negros sendo mortos. Enfim, todo mundo está ligado já. E aí vem uma pessoa que tem moral, tem história para poder falar sobre. E fazem hora da parada. Mas quando Jesus voltar, e que aí apontar, fazer você, desacreditou da minha volta. Aí fica dizendo, meu Deus, me ajude. Olhe pela minha família. A conta vai chegar. Para todos. Para todos. Pois é, rapaziada. Como vocês viram, foi isso aí que Igor Canário acabou falando. E você, concorda com Igor Canário? E a outra notícia que eu falei para vocês envolvendo o Cantor, é que ele acabou sendo agredido na cidade Barra dos Coqueiros, em Sergipe. Saíram informações em diversos sites, mas eu vou ler aqui para vocês uma que saiu lá no G1, que fala assim, vídeo. Cantor Igor Canário é agredido durante confusão e arrastão de carnaval em Sergipe. Vídeos que circulam nas redes sociais mostram o Cantor correndo de ataques do público, que, segundo a Prefeitura, ficou inconformado com o atraso da banda e o encerramento do show antes do previsto. O Cantor Baiano, Igor Canário, foi agredido durante uma festa de carnaval em Barra dos Coqueiros, na Grande Aracaju, em Sergipe, nesta terça-feira, 13. O artista era a principal atração da festa promovida pela Prefeitura. Vídeos que circulam nas redes sociais mostram o Cantor que aparece nas imagens usando a calça branca, escoltado por seguranças e correndo dos ataques do público. De acordo com a Prefeitura, foliões ficaram inconformados com o atraso e encerramento do show antes do previsto. A banda deveria subir no palco às 16 horas, mas o show foi iniciado com mais de 3 horas de atraso, além de ter sido encerrado na metade do tempo contratado. O contrato definia também a duração mínima do show em 180 minutos, 3 horas. Lamentavelmente, a banda encerrou o show 1 hora e meia antes do previsto, e que fere o estipulado contratualmente. Além disso, o show previsto para as 16 horas foi iniciado com mais de 3 horas de atraso, devido questões do Cantor, diz a nota. Pois é, rapaziada. Segundo a Prefeitura, a nota foi isso aí que aconteceu com o Igor Canário. E agora vejam aí os vídeos do exato momento ali que o Canário acabou sendo agredido. E agora vejam aí os vídeos, Ele por conta dele Então isso Eu, o prefeito A prefeitura da Barra do Soqueiro Não tem nada a ver com isso Ele é um moleque Isso é que ele é Um moleque responsável Porque ele está trabalhando E ele tem que aprender A respeitar o povo da Barra Que está aqui desse trio Ele não sai Eita, peste Canário Pois é, rapaziada Na minha humilde opinião Só foi tipo uma covardia Porque o Canário estava de costas O cara chegou ali Dando um tapa na cabeça de Canário Eu acho assim, velho Que embora o cara tenha atrasado Qual era da prefeitura Dos organizadores ali do evento Não deixar ele subir no trio elétrico E não realizar o show Agora eu Particularmente Eu, Emerson Isla E sou contra qualquer tipo de agressão Mas e você Concorda comigo? Deixe aqui embaixo Nos comentários Outro vídeo do Canário Que também vem circulando Nas redes sociais É que ele acabou Desabafando Sobre o que Rodriguinho Vem fazendo com Davi Lá no Big Brother Brasil Eu estou vendo Eu estou vendo um bocado de gente Pedindo para eu falar de Davi Né? Só que tem o seguinte Tem o seguinte Tem um bocado de gente Querendo se promover No sofrimento de Davi E eu não estou aqui para isso Eu não preciso disso A gente aqui tem que voltar Para Davi ficar na casa E ponto final Por causa de gente de ideazinha Porque é isso que é aquilo Aí o Rodriguinho Vem fazer show Vocês pagam o ingresso E vai lá ver ele Gritar ele É, pô Eu falo minha parada Quem não vai para show De filha da p*** Sou eu Tá ligado? É isso aí Bota pra virar Tira o pé No sofrimento Bota pra virar Bota pra virar Pois é rapaziada Como vocês viram aí Igor Canário falando Que ele não vai comprar O ingresso de Rodriguinho Para assistir o seu show Mas e você O que é que vem achando Disso aí Que vem acontecendo Com o Igor Canário Neste canarval Ele vem sendo aí O centro das atenções Rolando diversas coisas Com ele Complicado tudo isso Enfim rapaziada Esse foi o vídeo de hoje Muito obrigado Se você nascer até aqui Eu espero vocês No próximo Um abraço E até o que é momento